Olá, hoje são 23 de setembro de 2018, às 20h30, eu tô com o roteiro aqui na minha frente pra não esquecer de falar nada desse tema tão importante. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o ícaro.med.br e as minhas redes sociais são o facebook.com.br drcaroalves, o instagram.com.br drcaroalves e o youtube.com.br drcaroalves. Também o linkedin.com.br drcaroalves, que é uma rede corporativa, né? Hoje nós vamos falar sobre o mundo corporativo. Eu falo nós porque nós vamos interagir ao final da live no espaço pra perguntas e respostas, tá? Mundo corporativo, não se torne vítima do seu trabalho. A gente sabe como a vida no mundo corporativo é acelerada e estressada. Seja você um corretor da bolsa de imóveis, o corretor da bolsa, o corretor de imóveis, um executivo, um bancário, um líder, um chefe, um diretor, um empresário, etc. E a gente bem sabe o quanto essa correria do mundo corporativo, ela diminui a vida útil da pessoa ou traz muitos sintomas, doenças e queda do bem-estar e da qualidade de vida, né? A minha ideia nesse vídeo hoje é explicar melhor como é que é esse problema, o tamanho dele, as suas consequências a curto, médio e longo prazo e dar dicas simples e úteis pra você não sofrer tanto ou nada com essa frequente cobrança por eficácia, produtividade e resultados, tá? E eu queria pedir pra vocês pra compartilharem essa live aí de forma que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, tá bom? Com esse conteúdo. Bom, antes de mais nada, por que essa live, né? Por que esse tema aí, cara? Nunca imaginei que um médico fosse falar de mundo corporativo. Eu gosto de dar palestra em empresas sobre como as pessoas podem se cuidar melhor, manter a produtividade, ao mesmo tempo que se mantém a energia, o vigor, otimizar melhor o tempo, cuidar das outras áreas e já dei palestras em algumas das maiores empresas do país, ok? E recentemente eu participei de um curso, um bom curso imersão em um tema relacionado à identificação de habilidades, competências e perfis e ferramentas de liderança. E aí, em um dos intervalos, como as pessoas me conhecem bem pelas redes sociais, né? E pelas palestras, eu pude conversar com duas pessoas do mundo corporativo. E aí o que aconteceu foi o seguinte? Uma delas, uma mulher nova, perto dos seus 30 anos de idade, já tá no mundo corporativo há um tempão, trabalhou em banco, trabalhou em empresas de seguros e sempre foi muito cobrada e desde cedo com muita cobrança, mas também muitos benefícios, digamos assim, né? Cobrança ali pelo seu desempenho, cada vez mais maior a cobrança, né? Tanto de clientes quanto dos líderes, dos chefes e tudo. E ela me mostrou o quanto aquilo tava cobrando um preço dela, né? Ela falando pra mim que se alimentava super mal, deixou de fazer exercícios físicos, não tomava muita água pra não gastar muito tempo indo ao banheiro. Olha só que ponto se chega, tá? Respiração travada por estresse, levando problema pra cama e aí prejudicando o sono e ela mostrou claramente o quanto essa escalada fez com que ela tivesse cada vez mais prêmios e carreira dentro do mundo corporativo, reconhecimento, mas viu a produtividade caindo. Até que chegou um ponto em que ela continua no mundo corporativo, mas resolveu diminuir os benefícios, né? De salário e tudo, porque aquilo tava levando a uma produtividade suicida. Esse conceito de produtividade suicida eu vi pela primeira vez falado pelo Seiiti Arata em um curso chamado Produtividade Ninja, que eu achei bem interessante. Um curso antigo, mas que é sempre reformulado na plataforma dele. Então, enquanto nós conversávamos, uma pessoa que estava perto virou e falou, ah, doutor, eu quero saber mais disso aí, porque eu tô desse jeito. Ou seja, ele estava no mundo corporativo, sendo sugado daquele jeito e a pessoa tava consideravelmente acima do peso e ela tava naquele ponto de mudar. Ou seja, não, agora eu vou focar na alimentação, vou focar um pouco em mim, porque não tá dando, não tô conseguindo mais, tô ganhando peso demais, tô perdendo minha saúde e é o que acontece com a maioria das pessoas do mundo corporativo, né? Vai levando até que chega um ponto, na maioria das vezes, por perda de produtividade ou cobrança da família, sabe? Ou a pessoa vê que ela não tá mais funcionando tão bem, ela se sente deprimida ou ansiosa, tá nos remédios, sem muito alívio, ela resolve que vai mudar. Então, eu decidi fazer essa live aí pra vocês, ok? O que eu preciso que vocês entendam, gente, é que trabalho é uma das áreas da vida. E assim, pra aquelas pessoas que vão me escutar falando isso e vão falar, ah, mas ele tá falando isso porque é um médico conceituado, né? Que tem o seu trabalho, ganha muito bem, né? Trabalho é fundamental, eu não tô dizendo que não seja, é uma das áreas fundamentais da vida, mas você também tem família, relações sociais, espiritualidade, amor, você tem lazer, você tem descanso, você tem várias outras áreas que você tem que dedicar. E você precisa fazer uma pergunta essencial pra você, por que que você trabalha? Presta atenção, você trabalha pra ser feliz. Como? É, você trabalha pra ser feliz. Trabalho é você trocar tempo e energia pra gerar dinheiro, não é? Pra que esse dinheiro seja um mecanismo pra você poder correr atrás de alcançar e sustentar o que traga pra você e pra quem te importa, seus filhos, sua esposa, seu marido, gente que você sustenta, gente que você ajuda, pra você trazer pra essas pessoas o que? Felicidade. É claro que você trabalha pra ter realização, pra se sentir útil, pra estabelecer relações sociais, pra ganhar status e poder, pra ajudar mais, pra poder ter um reconhecimento, mas gente, você já tinha parado pra pensar que você trabalha pra ser feliz? Então se o seu trabalho tá te trazendo infelicidade, depressão, ansiedade, um sentimento ruim de que algo não vai bem, gente, algo precisa ser mudado. E agora, eu vou dar pra vocês o meu exemplo, pra vocês entenderem o que que aconteceu. Eu sempre quis escrever um livro, tô indo agora pro sexto livro, né, que tá sendo lançado nesta semana, é o Manual da Saúde Definitiva, se vocês buscarem Manual da Saúde Definitiva lá no site da Amazon, no Saraiva Online, no site da editora Vital Pandorga, vocês vão encontrar lá pra comprar, tá? Eu não tô aqui pra ficar fazendo propaganda de livro. E aí, eu queria escrever um livro, plantar uma árvore, ter uma boa família, ter filho, né? Ok. Quando chegou em 2014, eu tinha já escrito quatro livros, tenho uma filha maravilhosa, a Giovana, uma esposa maravilhosa, que é a Kátia, uma carreira super bem sucedida, mas eu queria mais, eu queria dar aula numa faculdade, tava dando aula numa faculdade de medicina, já tinha dado aula. A equipe de medicina era concursada, então, em 2014, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tinha meu consultório já, meu nome, tá certo? Bem estabelecido, dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, tudo mais, mas tava com seis empregos, era diretor de um hospital, trabalhava no sistema público de saúde, dava aula em faculdade, trabalhava no meu consultório, e mais outros dois empregos menores, correndo de um lado pra outro, me sentindo cada vez mais sugado, e não mais realizado do que deveria. Foi aí que, principalmente, eu notei que eu trabalho com qualidade de vida, hábitos saudáveis, medicina integrativa, e medicina do estilo de vida e funcional, há quase 20 anos, hoje, naquela época, já há mais de 10 anos. E eu mesmo, já naquela época, não estava tendo felicidade no final do dia, como tinha antes, com menos empregos, com menos realização e menos dinheiro na conta. Até o meu contador me falou, olha, um dos seus empregos, você paga pra trabalhar, pelo montante de descontos que você tem no imposto de renda. Mas o principal foi olhar e falar, esse tanto de coisa que você tá fazendo, que você em pese, queria fazer antes, está te trazendo felicidade, mais felicidade? Não, a felicidade tava caindo. E o cansaço aumentando, e os sintomas físicos aumentando. Foi aí que eu pensei, eu preciso mudar alguma coisa. E aí, o que que eu notei que eu precisava mudar? Primeiro, era o jeito como eu estava cuidando de mim mesmo. E eu passei a olhar um pouco a mais, como eu estava cuidando dos outros fatores ao meu redor. Por quê? Porque de tanto trabalhar, naturalmente, eu não estava dando a atenção que gostaria, poderia e deveria, para a minha família, para a minha espiritualidade. Não é que eu tenha largado tudo, não. Ninguém larga tudo. Mas estava dando bem menos atenção do que deveria. E é por isso que eu estava mais exausto e menos feliz. Gastando energia demais no que importa, mas não no que importava tanto. E essa energia e tempo estavam vindo de gastar demais, estavam faltando, porque estava gastando demais com a questão de trabalho. Entenderam? Aí, o que que eu pensei para mudar? Eu preciso ver o que que eu posso diminuir de trabalho para aquelas coisas. É uma coisa chamada princípio de pareto. Depois dá uma olhada na internet para você ver. O que que eu posso fazer a menos, mas dedicar mais àquelas áreas que realmente trazem mais resultados, felicidade, produtividade, e deixar de fazer tanta coisa esparsa. E deu certo. Mas eu vou dar dicas para vocês para isso ao longo dessa live. Qual é a trajetória comum de quem está no mundo corporativo? Olha só. Vamos supor aquela pessoa que acabou de entrar no emprego, numa empresa, numa instituição. Ela vai trabalhar igual louca, para dar conta, para fazer bonito, para superar os outros, para ascender na carreira. Não basta ela só fazer bem. Ela tem que fazer no mundo corporativo melhor que os outros, para que na hora das promoções, das ascensões, ela seja lembrada antes dos outros. Não é? Aí, no caminho, ela deixa de cuidar da saúde, porque isso toma tempo. Que, na cabeça dela, ela deve investir em atividades produtivas. Então, eu estava conversando com uma moça recentemente, e ela me falou, eu tomava menos água, porque se eu tomasse menos água, eu gastava menos tempo para ir tomar água, e gastava menos tempo fazendo xixi depois. Ok. Eu gastava menos tempo comendo, porque eu podia deixar para comer só na hora que todo mundo para, que é na hora do almoço, e depois do trabalho. Ok. Eu não fazia exercício físico só no final de semana, quando dava tempo, e não era regular, porque exercício físico gasta tempo, meia hora, uma hora, quando você vai fazer. Ok. Eu nunca parei para respirar. Por quê? Nunca pensei que isso fosse importante. Afinal de contas, a gente respira automaticamente. Ok. Eu nunca parei para ter contato com a natureza regularmente, ou pegar sol, ou me preocupar em desintoxicar, ou ficar menos tempo no celular. Afinal de contas, é ferramenta de trabalho, não é? Ok. O problema é que o seu cérebro, ele precisa de tudo isso como fatores de saúde. Ele precisa de combustíveis para funcionar, ele precisa do exercício físico para o sangue circular, e chegar nele com os nutrientes adequados. Ele precisa do descanso adequado, ele precisa que você foque também em mente e espiritualidade, senão fica uma bomba cheia de conhecimento que muitas vezes não ajuda, porque não está sendo bem estruturado, bem utilizado. Então, o que acontece? Seu cérebro vai começar a funcionar cada vez pior. Ele não tem água, em quantidade, qualidade suficiente, ele não tem comida, ele não tem respiração, o oxigênio da respiração, ele não tem exercício, ele passa a não ter sono adequadamente. Ele vai funcionar cada vez pior. E isso vai impactar produtivamente naquela pessoa que está querendo mostrar serviço, né? Aí começam os prejuízos leves na compreensão. A pessoa vai levemente ficando mais... Hã? Que? Repete para processar as coisas. A cognição, que é o aprendizado. A memória começa a ter micro falhas. A produtividade vai sendo negativamente impactada. O humor vai ficando perturbado, facilmente, irritabilidade, agressividade. A tomada de decisões, as relações interpessoais deterioram um pouco, tá? Ela leva mais tempo para ler, para escrever, para entregar o que antes era mais rápido. Mas aí, para que ninguém perceba, essa pessoa no mundo corporativo, ela vai mascarar a queda. Ela vai ficar mais tempo no trabalho, já que agora ela leva mais tempo para produzir. Ela vai trabalhar até mais tarde, ela vai levar problema para casa, levar problema para a cama, porque não consegue desligar. Trabalhar nos finais de semana, nas férias, não consegue desligar em eventos sociais. Está presente só de corpo, às vezes, num jantar romântico com a esposa, com o marido. Ou então, num evento com o filho, com a filha. Sabe? Mas tudo ainda é leve. Eu dei um exemplo, recentemente, numa palestra, falando o seguinte. Vamos supor que você, no pico da sua produtividade inicial, o comprometimento ainda não é tão grande, que você leia 10 páginas a cada hora, de um relatório extenso, detalhado. Sabe? Aí, quando começam esses comprometimentos, porque você deixou os aspectos de saúde de lado, o exercício, a água e tudo que eu já expliquei, você começa a ler, nesse mesmo período, 8 páginas. É um comprometimento leve, mas que no final de 8 horas de trabalho, você deixou de ler 16 páginas. 20% menos produtividade, que talvez, não, provavelmente você vai ter que gastar, gastando mais tempo com o trabalho. Então, a pessoa, ela continua trabalhando, feito louca, né? Mas aí, como a saúde continua mal cuidada e vai deteriorando, porque os hábitos de vida cada vez piores, a falta de combustíveis cada vez piores, a falta de descanso e por aí vai, e a demanda aumentando, porque, afinal de contas, você deve estar ascendendo na carreira, você está vendendo a sua saúde para gerar capital, para gerar trabalho. Então, você deve ganhar mais trabalho, uma promoção. E aí, o que era leve, vai ficando moderado. E aí, mais tempo e energia são gastos com o trabalho, e menos com as outras áreas da vida, que começam a reclamar. De repente, sua esposa, ou seu marido, olha, cadê o tempo para a gente aqui, seus filhos, suas filhas? De repente, o pessoal da igreja, de repente, o pessoal do futebol, o pessoal das outras relações sociais, dos outros grupos que você tinha, o descanso, o corpo vai ficando mais fadigado, a espiritualidade, você começa a sentir falta de algo, às vezes, está faltando Deus na sua vida. E essa é a etapa que a pessoa começa a recorrer a estimulantes, o guaraná, o cafezinho aumenta, o álcool, no final do dia, começa a beber com frequência, se fuma, aumenta o cigarro, algumas começam a aumentar as recompensas, comer mais, principalmente carboidrato, gordura, fast food, e com mais frequência, comer fora e comer mal, mais compras, levando até a compulsividade, algumas vezes, mais vícios, tem gente que vai para as drogas, sabe? E muitos vão para os médicos, buscando remédios sintomáticos, é do tipo assim, doutor, dinheiro não é problema, mas eu preciso continuar trabalhando, eu preciso de um remédio para o sintoma. E quando o médico, às vezes, fala, olha, você precisa descansar mais, você precisa comer melhor, você precisa respirar melhor, às vezes, até troca de médico, eu vou naquele, que vai rapidamente, me dar um remédio sintomático, um antidepressivo, um calmante, um anti-inflamatório, se você está cheio de dor, um bloqueador da secreção gástrica, se você está com gastrite, tudo isso pela alimentação ruim, pelos hábitos ruins, mas vai para os sintomáticos. O problema, é que as causas base, não foram corrigidas. Então, os sintomáticos, eles vão funcionar por um tempo, mas como as causas estão piorando, você vai precisar de doses, cada vez maiores, de cada vez mais remédios, mudar fórmulas para mais fortes, de repente, e aí, o vício acaba sendo a dependência química, do próprio remédio, com o tempo, tá? Ou então, vai para desculpas, para negação, do tipo, não, esse problema não existe, eu estou só cansado hoje, isso é frescura minha, no pain, no gain, o outro lá aguenta. Gente, você nunca sabe o que o outro passa nos bastidores. Talvez esteja sofrendo o mesmo que você, ou mais, mas está mascarando e tudo mais, até o dia em que tem um piripaque. E aí, os problemas vão se agravando, sintomas e doenças começam a ficar graves demais, e difíceis de esconder. Aí, a pessoa que era produtiva, começa a ter perda em todas as áreas, e afunda na depressão, afunda na ansiedade, começa a ter um monte de doenças, sabe? O que era só um desconforto gástrico, vira uma gastrite, o que era só cãibra, vira osteopenia, osteoporose, sarcopenia, os distúrbios hormonais vêm aos montes, sabe? Aquele distúrbio de memória vira lapsos, brotescos, vira brancos, tá? Aí começam os afastamentos, as faltas, os atestados, e muitas vezes culmina até com perder o emprego, sabe? Ou perder a saúde e não conseguir nem recuperar o que perdeu. Conto pra vocês a história de um advogado que eu atendi uma vez aqui no consultório, e que, olha, ele chegou meio torto na cadeira, numa cadeira de rodas, quase não falou durante a consulta, porque tinha dificuldade de falar, lentidão pra falar, e a mulher falou na frente dele, eu não aguento mais. Por quê? Porque era um advogado top do Brasil, e teve um AVC no escritório. Só que do escritório foi atendido e tudo, o médico falou que tinha que mudar o estilo de vida, não mudou nada, porque ficou sem sequela, né? E aí, continuou meses trabalhando no mesmo ritmo que antes e tudo, não aceitou o aviso de Deus de que tinha que mudar alguma coisa. Porque às vezes um AVC, um câncer, uma doença crônica, são um aviso de Deus de que você tem que mudar algo na tua vida. E se você não mudar esse algo, algo pior pode vir. No caso dele, ele teve um novo AVC, e esse deixou sequela. Tinha muito dinheiro, né? Plano de saúde e tudo, mas tem coisas que quando a doença fica muito grave, o plano de saúde não cobre. E aí a fortuna que foi acumulada, começou a ser gasta pra poder dar os cuidados pra aquele, aquela pessoa que não podia mais trabalhar, não conseguia mais escrever, não conseguia mais interagir, não era mais o advogado produtivo pra sociedade. E agora, a esposa doida pra largar, falando na frente dele, não aguento mais, não aguento mais, já arrumamos cuidador, mas eu não tô nem querendo ficar por aqui, tô na frente do cara. Isso, essa história, não do advogado, mas essa história de perda de funcionalidade pra poder investir no trabalho, ela te é familiar? Sabe? Tem um filme que retrata isso um pouco, o advogado do diabo, claro que de uma forma mais romanceada e levando pra espiritualidade, mas lá você pode ver um pouco do que acontece. Sabe? Então, isso tudo te é familiar? Você já sofreu ou tá sofrendo assim? Conhece alguém que tá nesse caminho? Pois é. Assim, é fácil apontar o problema, e eu muitas vezes chamo a atenção de alguns profissionais, quando eles em palestra, eles só entregam a catástrofe, eles não falam como resolver a catástrofe. E eu não quero entregar pra vocês só a catástrofe. Agora, eu preciso dizer pra vocês que quem esteja no mundo corporativo e tá seguindo essa trajetória, precisa olhar pra dentro, entender que trabalho tem que gerar felicidade, porque se tá gerando cada vez mais tristeza ou desfuncionalidade, pra você ou pra quem você ama, algo tem que ser mudado, porque senão você vai seguir essa trajetória e vai se perder por causa de trabalho, e na hora que adoecer, a empresa vai arrumar outra pessoa pra colocar no lugar. Fácil. Por quê? Porque tem muita gente aí querendo fazer essa troca não saudável no seu lugar. Talvez não com seu conhecimento. Mas, Ícaro, dá pra produzir de forma saudável? Dá. Mas você vai ter que buscar conhecimento de qualidade, vai ter que querer colocar em prática, manter-se no caminho certo com disciplina. Aí dá certo. Se não, você pode seguir essa trajetória e no futuro a gente se encontra no consultório. Ou não, se for uma coisa mais grave e não der tempo. Então, deixa eu dizer pra vocês o que se faz para que o mundo corporativo não leve você pro buraco. Primeiro, vamos começar de leve. O seu corpo e o seu cérebro, que o que mais a gente usa no mundo corporativo é o cérebro. Tá bom? Você sem seu cérebro não é nada daquele profissional que acendeu no mundo corporativo ou que tinha tudo pra acender. Seu cérebro precisa de água, de nutrientes e de oxigênio da respiração. Então, gente, tome água de hora em hora mesmo sem sede. Tente tomar um mínimo de 3 litros de água por dia. Mesmo sem sede, bota um smartwatch pra um relógio inteligente pra despertar, o celular, tome água de hora em hora mesmo sem sede. Ponto, já melhorou a água. Se você quiser melhorar a qualidade da água e tudo mais, vai lá no site, busca água. Pra tudo que eu vou falar, você pode ir lá no site buscar o avançado. Mas o básico é tome água de hora em hora mesmo sem sede. A maior parte do seu cérebro e do seu corpo é água. Se você não tomar água, até as comunicações cerebrais vão ficar piores. Então, você vai ser prato cheio pra baixa funcionalidade, baixa produtividade, problema de memória, problema de aprendizado, tomada de decisão lenta, depressão, ansiedade, irritabilidade, estúdio de humor só pela água. E é claro que a água tem vários outros benefícios, mas tome água de hora em hora mesmo sem sede. Você tá dando estrutura, condições pro seu organismo funcionar. Isso não é difícil. Ah, mas eu vou mais ao banheiro. Vai, vai mais ao banheiro. Jogar mais toxinas fora, mas em compensação, você vai produzir mais e mais rápido. Enquanto as outras pessoas que tomam pouca água pra ir pouco ao dinheiro, ao banheiro, que é um cálculo burro, você vai mais ao banheiro, mas desconta o tempo que você vai ao banheiro produzindo mais rápido quando tá produzindo. E vai sobrar até mais tempo durante o dia pra você ter mais atividades de lazer, pra você encaixar mais trabalho se quiser, não recomendo isso, né? Pra você fazer as coisas com mais eficácia. A outra dica que eu te dou é inspire e expire fundo pelo menos três vezes a cada hora. Se tiver no meio de uma reunião, faz pelo nariz, mas faça. Por quê? O estresse faz com que a gente paralise a nossa musculatura respiratória e faz com que você oxigene pior os pulmões. Se os pulmões oxigenam pior, tem menos ar, eles vão oxigenar pior seu sangue. E o seu sangue que vai chegar ao corpo e ao cérebro vai chegar com menos oxigênio. E isso vai fazer com que você funcione pior. Aí você vai ler com pior produtividade, vai compreender com pior produtividade, vai ficar mais irritadice e produzir menos nas reuniões, no seu trabalho, por aí vai. Então, aproveita a água de hora em hora e já inspire e expire fundo pelo menos três vezes a cada hora. Não é difícil de fazer, é de graça. Tá? Você consegue. E a terceira coisa é coma menos fast food, coma menos alimentos processados, leve a sua marmita de casa de coisas saudáveis ou então tome mais suco verde que você compra pronto hoje em dia. Coma lanches mais saudáveis, coma mais castanhas, sabe? Coma mais barras de castanha, as cereais e tudo, não são muito boas, são ricas em carboidratos. Faça mais o lanchinho. Se você se programar para no final de semana você fazer o seu lanchinho, de repente você deixa lá refrigerado ou congelado para a semana inteira. Vai gastar menos dinheiro fazendo do que comprando salgado, comprando uma comfort food, aquela comida que te dá conforto, que te dá prazer, mas que vai te engordar demais, vai te intoxicar, que é o tanto de aditivo químico e companhia dos processados. Vai comer menos leite e glúten que a gente sabe que deixa uma pessoa mais lenta, com mais chances de doenças, com o intestino funcionando mal, com mais gases, com menor produtividade, sabe? Então planeje-se para comer de forma mais saudável. Lá no ícaro.med.br barra alimentação eu dou dicas, você pode levar. Eu tenho um monte de paciente que leva mix de castanha. Passa no final de semana numa loja dessas, compra castanhas variadas e leva um punhado ou dois punhados, um punhado para o meio da manhã, um punhado para o meio da tarde. Ou vá no nutricionista, que é até melhor, para poder ver um padrão de dieta que você não precisa comer com tanta frequência e possa comer melhor. Um bom nutricionista vai saber te dar lanchinhos práticos. Você compra até em lojas de produtos naturais, não são caros, sai mais barato do que você comer salgadinho e porqueira na rua, sabe? E aí você vai ter nutrientes adequadamente, vitaminas do complexo B, vitamina C, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, sabe? Proteínas, boas gorduras para sustentar a atividade cerebral adequada. Você vai produzir mais que as outras pessoas que vivem de cafezinho, cafezinho com um monte de açúcar e de pão de queijo, sanduíche natural, salgadinho no dia a dia e vão se empurcalhando e vão funcionando cada vez pior. Faça essas três coisas só para começar e você vai ver o quanto você vai produzir melhor e poupar tempo para você porque vai manter se produzindo melhor e com o cérebro mais funcionante, melhor. Não vai chegar em casa querendo comer o mundo e engordando por isso porque quanto mais gordo ou gorda você estiver, mais você está inflamado ou inflamada e o cérebro inflamado funciona pior porque a gordura inflamando tudo que te inflame no organismo intestino inflamado por uma má alimentação pulmões inflamados por má respiração estômago inflamado tudo que inflame lança mediadores inflamatórios no sangue e essa inflamação no sangue vai ser comunicada para o cérebro esses mediadores inflamatórios e o cérebro inflamado funciona mais ansioso mais irritável com menos memória mais perturbado mais depressivo é simples assim gente pronto depois que você consertar esses três fatores e eu acompanho o jeito do mundo corporativo no consultório há quase 20 anos isso eu mudei na minha vida também e funciona você vai ver que essas coisas vão funcionar para você você vai sentir mais saúde você vai adoecer menos e tudo mais vai ter mais clareza de raciocínio aí você começa a pensar nas outras quatro coisas importantes para a vida que são bem-estar de corpo mente e espírito em relações sociais aí você precisa ver gente eu estou só vivendo para trabalhar ou eu mantenho relações fora do trabalho também no futebol num hobby num passatempo na igreja grupos de interesses em comuns num joguinho durante a semana sabe você tem nutrido a sua mente direitinho você assiste bons filmes você para para rir de vez em quando de vídeos engraçados sabe como é que você está com Deus que é o espírito que é espiritualidade sabe você tem orado aquilo tem te nutrido você tem lido bom conteúdo você tem acessado bom conteúdo ou está só vendo filme de terror vendo novela da rede bobo que não ajuda ninguém alguns conteúdos não ajudam ninguém sabe conteúdo que não te nutre de coisas positivas sabe você pode ir lá no meu site por exemplo ver lá no ícaro.med.br barra cérebro ou ícaro.med.br barra neurociência você vai ver que não sou eu quem está inventando essas coisas que todas essas coisas são importantes para a sua saúde sabe para você pegar e cultivar melhor seu cérebro sua memória sua produtividade tudo mais está tudo lá e o seu corpo gente se você está ascendendo na empresa todo mundo fala bem do seu trabalho mas seu corpo você está ficando mais gordo ou gorda está perdendo massa magra está ficando flácido ou flácido o cabelo não está bom a pele não está legal sabe está crescendo cada vez mais celulite e tudo gente você não tem saúde você está perdendo saúde porque saúde é o bem-estar de corpo, mente e espírito em relações sociais isso tudo que eu estou falando para vocês está lá no ícaro.med.br barra saúde tá eu estou seguindo para vocês o passo a passo do que vocês podem fazer para ir recuperando a saúde de forma exponencial passo a passo primeiro você olhou três fatores os três combustíveis água respiração e alimentação agora você está olhando como é que eu estou de corpo porque como você está no corpo reflete no seu funcionamento cerebral tá como é que eu estou com a minha espiritualidade né como é que eu estou com é é o meu funcionamento mental as coisas que eu estou nutrindo a minha mente e as minhas relações sociais depois que você olhar isso e você nutrir as coisas disso aí aí você tem que olhar como é que está o meu meio ambiente como é que está a minha mesa de trabalho como é que eu arrumo as coisas tem uma foto da família ali tem uma planta de repente tem alguma coisa de lazer sabe como é que é a sua mesa em casa como é que é o seu espaço de quarto como é que está a sua organização como é que são suas tendências genéticas para você saber o que você vai manifestar se você não se cuidar por exemplo tem muito diabetes na minha família tem muita pressão alta tem muito AVC tem problemas circulatórios para você saber o que você tem que cuidar com mais ênfase de repente procurar médicos naquelas áreas para saber o que você precisa fazer não tomar necessariamente fazer para melhorar para otimizar talvez precise de uma vitamina de um mineral de um polivitamina que precise de um ômega 3 aí você pode olhar lá no ícaro.med.br barra suplementação e no ícaro.med.br barra feliz 2018 que eu dou dicas lá para vocês tá de quem procurar de repente do que tomar sabe aí você vai ter que ver se você está suprindo o teu organismo com os demais fatores que trazem que trazem saúde estão lá no ícaro.med.br barra 5 fatores tá aí você vai ter que ver também se você está se planejando para atingir o necessário ou seja você por acaso já botou no papel seus objetivos aonde você quer chegar o que é importante para você onde você quer estar daqui a 5 anos trabalhando igual um cachorro igual talvez você esteja trabalhando agora onde você quer chegar e o que você está fazendo para se aproximar dos seus objetivos sabe você tem feito check-ups regulares check-ups mais completos para poder ver se tem alguma coisa desenvolvendo aí de doença ou de distúrbio que você precisa tratar você tem acompanhamento por nutricionista por psicólogo por personal trainer por bons médicos se não tem você tem pelo menos procurado boas informações nessas áreas para poder saber o que fazer conhecimento é poder como eu disse para você isso tudo está lá no ícaro.med.br barra saúde tá e é o que principalmente o workaholic tem que fazer para melhorar ok aí você precisa ver os outros fatores importantes que também podem estar prejudicando a tua saúde por exemplo tem alguma inflamação no seu corpo você tem que corrigir essa inflamação por causa daquilo que eu falei para vocês tudo que está inflamado no seu organismo vai gerar fatores inflamatórios que vão inflamar o restante do corpo e aí o cérebro inflamado vai piorar a produtividade qualquer parte do corpo inflamado vai doer mais vai degenerar mais vai dar mais sintomas tá será que você está exposto a muito estresse oxidativo né você está exposto a muito celular a muito wi-fi a muita televisão não desliga nem a noite na hora de dormir sabe vai dormir tarde demais está se intoxicando está bebendo um pouco demais está fumando demais está usando alguma substância demais está fazendo alguma coisa demais que te intoxica será que você tem alguma infecção crônica que você não está tratando porque infecções crônicas também vão eliminando as energias do organismo será que você tem alguma carência alguma deficiência que precise repor as carências mais comuns eu falo lá no site sabe vitamina D de dado vitamina C vitaminas do complexo B zinco iodo ferro cálcio magnésio proteína de qualidade gordura de qualidade sabe será que você tem alguma coisa dessas que você precisa dar mais atenção e não está dando essa atenção toda aí depois que você olhou para tudo isso você veja que eu estou falando em sequência do que você precisa abordar no seu dia a dia você que está no caminho do seu workaholic ou já é e quer reparar tua saúde tá aí de repente você já está estressado e o que você está fazendo para poder reparar esse estresse você já procurou aprender a meditar já procurou aprender o que é mindfulness sabe consciência do presente ou está vivendo sempre no futuro sempre no que vai vir problemas não se resolvem sozinhos se você já está estressado o que você está fazendo para parar de ser tão estressado ou estressada você tem que pensar nisso ok você está dormindo direito você está dormindo de lado no silêncio no escuro bem nutrido mas comendo leve a noite bem hidratado mas tomando menos água pertíssimo da hora de dormir você tem um bom travesseiro você tem um bom colchão o seu ambiente de dormir é muito barulhento sabe de repente você está precisando botar um tampão de ouvido é muito claro de repente você precisa parar de dormir com televisão no quarto com luz ligada botar um tampão nos olhos sabe e o exercício físico você tem feito porque exercício físico as pessoas acham que gasta muito tempo eu tenho executivos que aproveitam o exercício físico para ler um audiobook então a pessoa sabe e fala para o seu cérebro não é um período improdutivo eu estou lendo algo produtivo estudando algo produtivo enquanto eu estou fazendo uma caminhada estou fazendo meu exercício sabe ah mas eu não tenho tempo para as duas coisas compra o aparelho de remo vai para a natação vai fazer uma aula de crossfit só cuidado com os instrutores malucos aí de crossfit que querem transformar o povo em atleta olímpica e acabam lesionando a galera sabe ou então vai fazer tênis ou algo que exercite que aproveite melhor seu tempo eu tenho pacientes que precisam pedem que os relatórios que tenho que ler sejam colocados em pdf e compraram aqueles aplicativos para celular de ler pdf e aí o celular lê o pdf para a pessoa está com fone de ouvido sabe então dá para fazer esse tipo de coisa ok é e você a questão do planejamento eu já falei eu falo muito disso no meu site vou falar sobre a questão de pegar sol tem muita gente que acha que é besteira mas é importante você pegar sol durante o dia pelo menos 5 a 10 minutinhos sabe isso varia de pessoa para pessoa eu explico lá no site mas 5 a 10 minutinhos para você poder produzir serotonina direito a serotonina que a noite vai virar melatonina vai te ajudar a dormir para você ter bem-estar durante o dia para você produzir vários hormônios direito para você poder ter um bom ritmo de noite e dia no seu cérebro seu cérebro saber o que é dia saber o que é noite sabe ter contato com a natureza regularmente é fundamental sabe enfim depois que você já viu todos esses fatores aí aí pode ser importante você ter outras atitudes mais avançadas para poder ter saúde como por exemplo rir mais inclusive buscar atividades de lazer boas leituras bons sites bons periódicos boas companhias comer menos leite menos glúten e derivados enfim aí você pode ir lá no ícaro.med.br barra 60 dicas ou no meu livro o manual da saúde definitiva que aí você vai ver as atitudes a mais que você pode fazer mas eu procurei fazer uma live agora que seja mais mais fácil de se colocar em prática porque quanto mais você coloca o máximo dessas coisas que eu falei começando pelo básico volte rebobine a live o vídeo e você vai ver são coisas práticas tá quanto mais coisas dessas você faz mais você vai vivendo melhor e aí você produz melhor no trabalho não precisa levar tanto trabalho para depois do expediente aprende a dizer não quando necessário também porque você vai trabalhar para ser feliz ok então vai reduzir qualquer excesso que possa estar comprometendo a finalidade última do seu trabalho tá certo a decisão é sua ok e aí eu sugiro que você vá lá no ícaro.med.br barra saúde e veja esse checklist que eu passei para vocês porque nessa sequência você vai conseguir sim viver melhor e contrabalançar produtividade boa com saúde e não ter essa produtividade suicida que vai acabar te levando para doenças para perda de produtividade perda de saúde né e até a perda do emprego no futuro meu recado final para vocês é que Confúcio já disse que o ser humano é curioso ele entrega a saúde para ter dinheiro e depois entrega o dinheiro para tentar ter de volta a saúde né acaba morrendo como se não tivesse vivido né e vive como se fosse morrer a qualquer momento num ritmo ansioso alucinado e acaba não tendo a felicidade que ele buscou a vida inteira ok não vale a pena entregar a saúde vai por mim ou descubra por você mesmo da pior forma possível não é uma praga que eu estou jogando eu estou só dizendo para vocês o que eu apurei em quase 20 anos de medicina atendendo gente que fez isso e eu mesmo quase fiz isso numa época da minha vida agora aprenda só o conhecimento de qualidade é a base para qualquer mudança agora vá lá no ícaro.med.br barra saúde veja lá o checklist passo a passo do que você tem que fazer para contrabalançar produtividade eficácia e resultados com saúde mantendo saúde e aí no seu ritmo vá mudando o necessário se você quiser uma coisa mais objetiva ainda você vai lá no ícaro.med.br barra questionário lá tem um questionário onde eu coloquei os principais aspectos que afetam negativamente a saúde para você preencher toda semana você gasta quatro minutinhos no máximo e o questionário vai te dizer bem diretamente o que você precisa mudar se você mudar dois ou três pontos dos mais de 40 que estão lá mudar para melhor dois ou três pontos por semana você vai ver o quanto a sua vida daqui para o final do ano daqui para o resto da sua vida melhora cada vez mais cada vez mais e busque apoio por bons profissionais de saúde que valorizem tudo isso que eu falei nessa live mais do que remédios e tratamentos específicos ou então você pode acabar virando um dependente químico de cada vez mais substâncias com cada vez menos resultados não é todo profissional de saúde que valoriza isso que eu falei para vocês muitos valorizam de tanto atender gente viciada do mundo corporativo e que está nesse círculo vicioso ruim que eu já falei no começo dessa live estão acostumados àquelas consultas cinco minutos onde qual sintoma é remédio qual sintoma é esse remédio qual sintoma é esse tratamento sabe potenciais suicidas que no futuro não vão conseguir recuperar muitas vezes o dano que foi passado o dano que foi causado tá e aí coloque em prática o necessário sabe desse conhecimento que você vai buscar de qualidade mude e tenha disciplina para manter as mudanças lembre-se que com saúde você vai produzir mais melhore por mais tempo mas mantendo saúde e foco nas demais áreas da vida no teu filho ou na tua filha que está precisando de você nos teus irmãos nos teus pais de repente que moram com você ou há quanto tempo que você não visita que você não fala com eles eu não tenho mais os meus vivos mas como eu queria que estivessem vivos para visitar mais para dar mais atenção sabe de repente sua esposa seu marido pensa no teu relacionamento ele vai bem mesmo que de repente não está porque eu não conheço o workaholic que consiga manter um relacionamento bom e saudável e frutífero por muito tempo pensa nisso tá e se você conseguir colocar tudo isso em prática bem você vai angariar bem-estar e qualidade de vida e no final das contas a felicidade não é para isso que a gente trabalha tá bom então era isso que eu tinha para dizer para vocês assista essa live quantas vezes for necessário para o seu cérebro deixar esse conhecimento entrar colocar isso como prioridade e mudar a sua vida para melhor acesse o ícaro.med.br barra saúde que está tudo isso que eu falei lá em sequência para vocês e compartilhe essa live para assim a gente ajudar mais gente a recuperar a saúde e mantê-la e otimizá-la tá bom ah e sobre o meu mais novo livro preparei com muito carinho com todo esse conteúdo e ainda mais coisas é o manual da saúde definitiva tá você pode ir no site no site da Saraiva no site da da editora Vital Pandorga no site da Amazon ou nas principais livrarias pedir lá para eles encomendarem que eles trazem para vocês mas ele vai estar amplamente distribuído no Brasil em breve tá bom eu sou Icaro Alves Alcântara médico é um prazer poder falar para vocês e eu espero que essa live chegue aos quatro cantos do mundo para ajudar pessoas antes que seja tarde demais ou a tempo de poder reverter é uma sequela de repente um estilo de vida que não precisa ser aquele que vai levar você para doenças e para a morte tá bom meu site é o ícaro.med.br e eu te vejo nas redes sociais instagram.com barra dr Icaro Alves facebook.com barra dr Icaro Alves no youtube.com barra dr Icaro Alves e esse vídeo vai estar em breve no ícaro.med.br barra vídeos um abraço fiquem com Deus fiquem com Deus e aí eu te vejo